A décima primeira giricada de alto para a vista Então o mineirinho disse mulher era um bicho tão bom Mas tão bom que tem homem que gosta de mulher Mulher que gosta de mulher E já tem homem querendo virar mulher Completa fácil, fácil parte dessa primeira prova Daí ele deu, valeu Alto Bela Vista tem isso, esse diferencial As pessoas usam para trabalho no dia a dia E claro, e quando há a giricada vem para a competição O Jean Carlos Tomazetti que nos fala dessa sua máquina aqui A Furiosa Eu fiz para trabalhar, tocar as vacas Eu ia comprar uma moto, os caras pediram muito Eu já tinha o girico de fuca Cortei mais um pouquinho, botei um motor em cima E uso ele para tocar as vacas Olhar a água e no dia a dia Jardel, o que é essa giricada para você? Bom, para nós que moramos no centro da cidade É mais uma forma de diversão Para os outros também Só que nós fabricamos esse tipo de girico aqui É só para competir Já que você fabricou ele, quem te deu esse par de chifre? Ah, esse aí, cara, é lá de um sítiozinho que eu tenho Morei uma vaca lá Trouxemos aí É, porque eu preciso da pergunta porque tem um que ganha dos amigos É louco, rapaz Não, não, esse aqui é cultivado mesmo E chegando aqui, eu ouviu-se também Que essa semana fez seu girico E veio para a competição Sim, terminamos ontem E já inauguremos Mas não está tudo como esperado Mas vamos ver se hoje vai melhorar A mesma pergunta que fiz para ele É que o teu girico também tem lá um par de chifre Que é um tamanho, uma coisa esplêndida Quem é que te deu esse par de chifre? Isso eu botei para anunciar para os companheiros Que chifre e anemia só dá em quem não come direito Não, 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 não Obrigado 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 Amém. 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 Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. Só ter uma festinha que a galera me chama. Tenho dois apelidos, pingos, pé de cana. É casamento, batizado com natural aniversário. E até chá de beber, tô pronto pra beber. Mas eu sei que faz mal, decidi, vou parar. Só mais hoje e amanhã não dá, não dá, não dá. Mas eu sei que faz mal, decidi, vou parar. Só mais hoje e amanhã não dá, não dá, não dá. Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar. Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar O que é sair o vencedor nessa corrida? Ah cara, é uma emoção muito grande, a gente não vem sempre para querer tirar o primeiro lugar, a gente vem para competir, mas como ganhamos, alegria é muito grande. Décima primeira giricada em Alto Bela Vista, é isso aí, é muita lama, barro. Enquanto o Girico aguentar, vamos estar se apresentando. Décima primeira giricada, está aqui o prefeito exercício que nos fala dessa grande festa que está tomando conta, não só de Alto Bela Vista, mas sim de toda a região. Com certeza, cada ano que passa está aumentando o público aqui no nosso município e a gente fica muito feliz com isso, porque de outros estados o pessoal está participando e cada vez mais o pessoal vem participar porque nós temos segurança e também temos feito melhorias na iluminação, nos campings também, onde as pessoas podem estar acampando aqui e por isso que o pessoal vem para cá, se sente bem aqui no nosso município. Inclusive esse ano temos também para as crianças poderem se divertir aqui também, então não só para os adultos, para as mulheres que têm competido aqui também nos giricos, mas também para as crianças poderem se divertir. Temos aí também a feira da agricultura familiar, onde o pessoal coloca também a disposição dos produtos e também o artesanato, enfim, tudo aquilo que nós temos aqui no nosso município estamos apresentando aí para a população também. Que em cima do girico! Claro, falar com a prefeita, sim, sendo um girico. Prefeita, Kátia, chegou a décima primeira giricada, com sucesso? Extremamente com sucesso. Evandro, você não sabe o quanto a nossa administração, né, prefeito em exercício décio, toda a comissão organizadora, toda a prefeitura municipal, todos os funcionários, todas as pessoas voluntárias, estão todos de parabéns. Nós não temos palavras para dizer muito obrigado para todas essas pessoas. E lembrando também, décima primeira teve já a primeira, então a cada ano nós vamos estar melhorando mais. E como o prefeito já décio falou, nós tivemos o parque esse ano também para as crianças. No sábado, ontem, nós tivemos o passeio ciclístico, que também foi para estar atingindo as nossas crianças até 13 anos. Nós tivemos o desfile de fusca, os nossos fuscas, as nossas relíquias, vamos dizer assim, do município. Então, assim, para todos os gostos, nós tivemos dando oportunidade aqui na nossa décima primeira giricada. Os tratoristas, que foi o primeiro ano que a gente fez a disputa com o trator, do tempo do trator. Mas, assim, ó, não tem palavras para realmente dizer assim, ó, aos campistas, pela organização, pelo tratamento e, assim, ó, pelo respeito que estão dando ao nosso evento, que é a décima primeira giricada de Alto Bela Vista. Alto Bela Vista, conhecido como capital do qual? E agora se dispõe também na giricada, prefeita? Além de ser capital catarinense do qual, agora nós descobrimos que também é capital catarinense de giricos, eu acredito, né? Porque o evento está virando o sucesso, ano passado já deu um público muito maior e esse ano dobrou mais ainda. Então, assim, ó, com certeza é o que vai acontecer muitos anos ainda aqui em Alto Bela Vista. Você está convidado. Venha, Alto Bela Vista te espera. Tchau, tchau. A pessoa tá bombando em todo o Brasil E o DJ tá tocando e as novinhas são mais de mil É um ritmo mais quente que envolve a multidão Dança tudo do que rebola vai até o chão A galera delira nessa multidão A dança mais caliente no clima desse verão Pra ficar mais gostoso, vou mostrar pra você Balança o corpo é muito fácil, é só remexer e vai! Detona aí, DJ! E aí, DJ! E aí, DJ! E aí, DJ! E aí, DJ! Dança, tudo duro, rebola sem parar Nessa festa animada você não pode faltar Dança, tudo duro, rebola sem parar Nessa festa animada você não pode faltar Ah, 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 vem comigo dançar Ah, 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 vem comigo dançar Ah, 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 gira, gira, gira Ah, 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 já tentou para o ar Fulando sem parar, então vamos comemorar E vai! E vai! Ah, 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 vem comigo dançar Ah, 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 gira, gira, gira Ah, 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 já tentou para o ar Ah, 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 vem comigo dançar Ah, 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 gira, gira, gira Ah, 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 já tentou para o ar Fulando sem parar, então vamos comemorar E vai! Vamos lá! Fulando sem parar Vem, cuida bem da tua mareca Cuida bem, cuida bem da tua mareca Cuida bem, cuida bem da tua mareca Vê se tu não dá ela pra ninguém Quando chega o domingo tem festa no índio Eu tô descendo a seda Numa dose de paixão que me domina Tô com o pé na estrada e logo eu tô chegando Pra dançar fantasma em Santa Catarina Eu tô descendo a seda Numa dose de paixão que me domina Tô com o pé na estrada e logo eu tô chegando Pra dançar fantasma em Santa Catarina Eu vou levar na mala Meu violão que é pra fazer ser esta Meu velho pinho parceiro de festa Tô com vontade de cantar por lá Tô com vontade de cantar por lá Um milongaço, um chatezito no sistema antigo Quem sabe encontrar um leite amigo Tô com o pé na estrada e logo eu tô chegando Com a cordona pra me acompanhar Eu vou na manha, a tua tesita importando o caminho A serra é longa, eu vou devagarinho Não tenho peça mesmo de chegar Eu vou no tranco, assobiando uma canção canteira Meu coração bailando uma vaneira Então puxa a cordona que eu quero dançar Eu tô descendo a seda Numa dose de paixão que me domina Tô com o pé na estrada e logo eu tô chegando Pra dançar fantasma em Santa Catarina Logo descendo a seda Fazemos uma parada Pra bailar num trancho de pé Na linda Joinville Um abraço, companheirada Eu vou levar na mala Meu violão que é pra fazer seresta Meu velho pinho parceiro de festa Tô com vontade de cantar por lá Um milongaço, um chatezito no sistema antigo Quem sabe encontrar um leite amigo Tô com a cordona pra me acompanhar Eu vou na manha, a tua tesita importando o caminho A serra é longa, eu vou devagarinho Não tenho peça mesmo de chegar Eu vou no tranco, assobiando uma canção canteira Meu coração bailando uma vaneira Então puxa a cordona que eu quero dançar Eu tô descendo a seda Numa dose de paixão que me domina Tô com o pé na estrada e logo eu tô chegando Pra dançar fantasma em Santa Catarina Eu tô descendo a seda É um show de motogross pra você Pra encerrar essa grande festa aqui da Jericada De Alto Bela Vista São 11 anos, 11 anos numa festa bonita Agora esse ano a 11ª edição Uma festa cada dia mais organizada A você que veio de longe A você que veio de perto Mas afinal a você que veio aqui na festa Muito obrigado pela sua presença Ano que vem, vamos voltar aqui pro evento de novo Ano que vem, vamos voltar aqui pro evento de novo Segurança, lembro quando a gente se amava A gente brigou e a vida continuou Continuo jogados que ela vai e eu vou A boca, a boca, a boca, eu confesso Segurança, eu peço Você põe a um minuto em meu lugar No GCC, começamos com o presidente da S.O. Altaí Que nós fala do sucesso da 11ª edição da Jericada Então, foi um sucesso A gente não esperava um público tão grande assim Foi maravilhoso Foi emocionante Porque a gente tinha um tempo na sexta-feira E no sábado pela manhã muito difícil Mas assim, só sucesso, só agradecer a Deus E a gente não esperava tanto de público Então, para resumir o assunto, a gente está emocionado A gente não esperava tanto de público A gente não esperava demais Bombeiro Ah montaí A jogueira Vai